E aí, barqueiro fugindo aí, prefeitura de Mangaratiba tentando pegar o barqueiro e a perseguição agora, vai dar problema hein, ó o barqueiro, cavalinho de pau, ó o barco da prefeitura, caraca meu irmão, olha isso, vai dar problema, vai acabar batendo, parece até filme irmão, caraca maluco, os caras tiraram o barco. Ih, vai barroar, bateu, eita, caraca meu irmão, vai rodar até acabar a gasolina, caraca, continua atrás, que isso, olha, deu um cavalinho de pau, caraca meu irmão, e o outro bote que eles, bote do Claudemir ali, eles pegaram, tiraram da poita e tá sem chave, eu acho que acabou a gasolina, acho que acabou a gasolina do outro bote, parou lá, chegaram junto, atrás das pedras, não é o problema hein.